Oi, oi Bloxys! Aqui é a Bloxys Milã para mais um vídeo de trocas aqui no Adopt. Gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer a Lara Ness Neon. E a gente vai fazer o pet Neon e vai tentar trocar ele. Na verdade, gente, eu queria ver se eu conseguia ver ofertas pra depois a gente fazê-la mega e trocar a mega. Porque, olha, pelo que eu tenho visto, galera, o pessoal tá pedindo muita coisa pela Lara Ness. Vamos ver, né? Se na hora de me ofertarem algo, eles vão me ofertar coisa boa também. Porque eu tentando conseguir ela, o pessoal queria meu rim, galera, meu rim. Bom, então vamos lá. Eu vou passar os pets pro Harry e já volto com vocês. Galera, então o Harry agora vai fazer o pet. Eu passei os pets pra ele. Vai lá, Harry. No vídeo de hoje, galera, eu tô com o Harry, com o Gabi, eu tô aqui com a conta secundária da Lolo, eu tô com a Juju Machoni, com a Yas, com o Verde, com a Giovanna, com a Mari, com a algodão doce linda, com o Eric, com a Cláudia, galera linda. Ah, vai, Harryzito, faz o pet. Gente, eu acho que... Eu não sei se a Lara Ness tem muito neon. Não lembro se ela tem muito neon. Tem as pintinhas neon, né? Não tem. Muito, é só as pintinhas. É. Mas, gente, ela é um pet que vai sair essa quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, que no caso vocês vão assistir esse vídeo faltando só um dia, ou seja, amanhã vai sair o pet, né? E acho que é um pet que vai ter seu valor, viu? Porque, por enquanto, o pessoal tá pedindo muita coisa por ela. Vamos ver. Cadê ela? Ah! Até que parece. Ela tem a barriguinha toda neon, Clá. Ela fica com a barriguinha neon, Clá. Parece, sim, bastante, ó. Ah, eu não sabia. Vocês gostaram dela ficar azul com o verde? Será que combinou? Ah, sim, eu gostei. Achei bem fofo. Combinou. Vocês acharam? Cadê o pet? Cadê a Lara? Tipo, ver... Meu Deus! O Harry abriu uma Lula! Ele abriu o pet. Mentira que ele abriu uma Lula! Mentira! Ah, não. Cadê a Lula? Cadê a Lula? Meu Deus! A Lula tá aqui! Meu Deus, que sorte, Harry! Meu Deus! Ó, gente, mas cadê o meu pet? Cadê a Laranés? Eu não sei. A Laranés tá aqui. Ai, ó. Tá. Ele saiu, aí ele botou de novo. Tá bom, a Laranés tá aqui. Ó, gente, muito linda. Gente, deixa eu mostrar a Laranés como ficou. São tudo em cima. Ó, olha que linda que ela ficou. Bom, gente, vamos então agora. A gente vai pro servidor de Roplex. Vou começar no Roplex. Se eu não conseguir boas ofertas por ela no Roplex, aí eu vou pro servidor normal, só que aqueles servidores de troca gringo, cheio de gente ricona, pra ver o que eles ofertam pro nosso pet. Beleza? Harry, que sorte, Harry! Vou pegar o Harry com o pet. Olha, gente, o pet com o Harry e vou pro servidor de trocas. Vamos lá, galera? Dá. Gente, a algodão doce mandou trade. Vamos ver o que a algodão doce vai ofertar na nossa Laranés. Eu favoritei a Laranés. Eu conheço. Vamos ver. Esse algodão doce é o nosso algodão doce? Eu acho que é. É. Nossa, a algodão doce ofertou, gente, um canguru é uma boa oferta, né, gente? Boa, tá? Ó, foram dois mil Robux, ó, ela aceitou. Dois mil Robux, mais a poção, né, mais o trabalho de cuidar. Assim, o canguru é um pet que sai do jogo, tem o seu valor, né? Eu não vou aceitar, gente, porque eu tô pensando realmente em fazer ela mega, né, tentando ver se eu consigo mais dela em troca, mas é uma excelente offer. Ó, e ela tá aceitando. Algodão doce, muito obrigada pela offer, vou recusar. Gente, vamos lá, primeira oferta, trocando o servidor da St. Queen Bee. Ah, acho que é St. Queen Bee, né? Deve ser St. Queen Bee. Vamos lá, favoritos, né? O que a St. Queen Bee vai nos ofertar? Ó, olha, já ficou com três pets, olha, os três pets saíram do jogo, mais um faminho, olha. A melhor oferta é o demora, mas só falta escrever assim, tem oferta pelos meus pets? Eu acho que é pra escolher. Ó, um peru. Ela vai falar que é pra escolher. Um cisden. Um cisden. Quer ver? Só pode, meu Deus. Uma renda. Eu espero que não. Moça, por favor, moça. Eita. E uma galinha. Gente. Meu Deus! Oxi, tirou tudo. Oxi. 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 Que louca. Ahn? Meu Deus. Oxi. Oxi. Ahn? Essa menina é doida? Ela tá... Ela não foi nada, meu Deus. O quê? Ela pôs tudo, tirou tudo e colocou... Não entendi. Mas olha, gente, não é de todo mal, né? Ela colocou o... Qual foi o nome de passarinho mesmo, gente? É pardalão? É o Robin. O Robin. O Robin, mais o cisne. Né? Não são pédios, assim. Eu adoro o Robin. Leão é lindo. Mas não, menininha. Mas enfim, né? Ela mostrou o inventário dela inteiro pra depois tirar tudo. Mas tá, vamos ver mais oferta. É uma... É... 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 Ahnbum... Ah, então, gente. É isso aí o nome. Uma abelha neon. Mais um pônei. Ultra raro. Mais um gato ruivo. Mais dois lobos fantasmas. Mais três lobos fantasmas. Mais quatro lobos fantasmas. Isso aqui é a mesma coisa que nada, né, gente? Porque quem abriu caixa no... No Halloween sabe que isso daqui vinha que nem água, né? Mais dois arminhos. Não vale nada. Eu não vou dizer que é uma troca boa, não, gente. Uma oferta boa, não. Foi uma oferta fraca, mas eu gosto da abelha. Eu acho ela linda. Né? O problema é que a abelha, ela não chega... Ela é de robux, mas ela não chega pra ele a dois mil. Não, de jeito nenhum. A hora dois vai. Tem muita gente que tem abelha. Porque é a única que vem se você não pegar a Queen Bee e a King Bee, né? Então, não. O quatro é fácil. O outro. Vamos ver mais trade. Gamercorn, gente. Troquei de servidor que ele tava muito pobrinho. Vamos ver que Gamercorn oferece pra nossa Lara Ness Neon. Um arminho Neon FR, melhorando as ofertas. Olha, mais um unicórnio dourado R, mais um lobo fantasma Neon R, mais um rato grande Neon R, mais uma mariposa de gelo R, mais uma bolinha de neve e mais uma poção. Gente, muito boa a oferta. Pelo menos assim. Uma das melhores. Uma das melhores. Em relação às que a gente teve. Que valeria. Será? Eu não sei, gente. Eu acho que não vale. Mas foi uma das melhores. Eu não trouxe. Eu não trouxe, mas eu não trouxe. Mas não serve. Vamos ver mais. Kaila. Kaila mandou trade. Vamos ver o que Kaila vai ofertar. Vai lá, Kaila. Kaila 05, 07, 02. Olá, Kaila. Olha, ela colocou uma Lara Ness, mais um bariposa de gelo, mais um falcão, mais um batalhoso dourado, mais... Ah, o que ela tirou? Ela tirou uma Lara Ness. Não, colocou de volta. Colocou de volta. Mais um pinguim diamante rei, mais dois pets neons. Gente, muito boa a oferta, viu? Um lendário, dois lendários, três lendários, quatro lendários, cinco lendários, seis lendários, sete lendários. Olha, gente. E dois reais. Colocou da minha opinião. Dois de um. Muito boa. Muito boa, né? Adorei. Então tá, não vou trocar pra gente ver mais ofertas. Eu espero que vocês estejam assistindo aí, gente. Estão vendo o que tá valendo esse pet. E espero trocar por uma muito bom, ela mega. Porque ela mega vai me custar alguns pets, viu, gente? Porque o povo pra trocar tá difícil, viu? Eles querem coisa boa pra trocar por ela. Não sei por que estão ofertando coisas tão fracas. Mas vamos lá. Vamos ver mais coisa. Verdade. Gente, Kaila de novo. Será que ela vai ficar brava comigo e vai fazer flex? Ou será que ela vai me fazer uma oferta melhor? Ela botou... Ela colocou um Robin neon. Ah, não, mas ela colocou boi. Ah, esses pets neon nenhum eu quero. Olha. A primeira oferta tava melhor. Eu acho que valeria a primeira oferta. Eu bem achei que a outra tava melhor. É, porque esses pets neons aqui é tudo pet tipo boi. Você gostou dessa? E vocês que estão assistindo, galera, vocês estão gostando dessa? Ah, não, gente. Eu acho que eu não... Ó, a gente não vai se pegar aí. Eu gostei. Eu acho que... Não gostei. Não gostei. É, não gostei também, não. Paulina Place. O que que Paulina vai ofertar na nossa Lara Neste Neon? Uma King BFL. Mais uma... Eita, uma King B. Mais um ovo. Começou a botar ovo, já sei que parou por aí. Ou então vai colocar coisa ruim agora. É, vai por coisa ruim. Vai por coisa ruim. Ela tirou e colocou de volta, não sei. Será que é porque a outra tava cuidada? Acho que a outra devia estar cuidada. Não, mas não vale, né, gente? Não vale. Mon Pong. Olha o nome, gente. Que nome... Achei até fofinho. Mon Pong. Mas ele começou com cachorro nenhum. O cachorro também é fofinho. Ah, ele está fofinho. O Mon G Pong. O seu nome é bonito. Ah, ele colocou uma preguiça agora. Oxe, tirou. Ah, tá bom, Mon G Pong. Dejeitou. Entendi, não. Angelo Andreu. O que que Angelo Andreu? Acho que deve ser italiano, né? É primo da Juju Bachori. Vai, Angelo. 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 Vai lá, Angelo. Gente, ele colocou o Dragão de Lava FR. Não, não vale, menino. O Dragão de Lava caiu muito na dor dele na segunda semana que ele chegou. Não sei por quê. Verdade, verdade. É, mas não vale, não. Vamos ver mais ofertas. Sim, eu não. Vamos ver, gente. Mais uma oferta. Galera, tem uma menininha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa menininha aqui, ó. Ela tá com um pintinho. E o nome do pintinho dela neon é Vale Corvo. Gente, onde que o pintinho neon vale corvo? Eu não sei onde. É o World Girl, tá vendo? É mega. Ah, é mega? Ah, mas não sei se vale corvo não, gente, o pintinho. Ah, acho que ainda assim não, né? Será que vale? Não sei. Ó, galera, bom, olha os pets, que a Juca Vibe está colocando. Um gato, um... É a Javatirica, é essa? Gato Leopardo? É, meio preppy ele, né? Botou rato, botou zebra. Eu gosto muito do... Mas é uma boa oferta, olha. Botou Queen, botou King, botou o Robin Neon. Boa oferta. Meu Deus, gente, é uma boa oferta essa, não é? Boa oferta ruim. Verdade. Mas vocês dariam 2 mil Robux por isso daqui? Não. Eu não. É, então não. 2 mil Robux e várias horas da sua vida pra cuidar, pra deixar ele neon. Então não. Então. Sammy, o que que Sammy vai ofertar? Mais uma oferta, gente, até que esse servidor tá com mais oferta. Ah, não, gatinho mega, não. Ah, não. O gatinho mega é comum, gente. Ele é comum. Esse pet aqui a gente faz em dois palitos. Vou ali e volto já, gente. Volto mais rapidinho, quando a gente quer fazer missão de mega. Um gatinho. Então não, Sammy. Quando eu tenho aquelas missões, aí você come e faz. Não, Sammy. Então, a gente faz, né, Mari, aqui no servidor, vários petzinhos assim, a gente quer fazer missão. Mas não, ok. Vamos com mais. Ó, CC Doggy. O que que CC Doggy vai ofertar pela nossa Lara Ness Neon? Gente, lembrando que eu não tô muito estressada pra trocar... Ixi, ela falou raio, galera. Espia, espia o que vai acontecer agora. Ai, eita, com gosto. Eu não tô muito estressada, galera, porque eu vou fazer ela mega. Olha, do you have anyone... Ai, elas perguntando se eu tenho pet que eu não quero. Ô, meu Deus, se eu tivesse, eu já tinha dado, ó. Clica na pessoa e dá. Não, menininha, não manda trade pra perguntar isso, menininha. Mas, enfim, gente, vou fazer ele mega, então não tô muito, eu só quero ver o valor dele neon. Eu espero que ele mega... Porque tem pet que é assim, né, galera? Vocês concordam comigo? Que, assim, o neon não vale muita coisa. Quando você faz ele mega, vale super fazer mega. Eu lembro. Eu lembro de um vídeo, Mila, que era o caranguejo neon. Ele valeu mais do que o mega. É, então, é muito estranho. Tem uns pets que são bem estranhos. Bom, vamos lá, então. Armando Prats. É isso, é? Será que ele é prima do Prior? Olha, uma Queen B. E aí, lá. Mais um Grifo FR. Ó, vai colocar um monte de lendário, ó. Mais uma libélula, mais um pavão, mais uma aliposa do gelo. A bomboleta laranja é ultra rara. Se fosse uma bomboleta verde aqui, podia ser a verde aqui, né? Mas é uma boa oferta, né? Bom, gente, o objetivo do vídeo é mostrar o que ele tá valendo na real. Pra vocês decidirem se vale ou não comprar e fazer nenhum, tá? Eu acho que a mega vai valer muito mais. Vamos lá, vamos ver mais coisa, né? Verdade. Né? Ela é muito bonita também. A Neme. Ih, já tá trocando outra pessoa. Na hora, eu só me lembrei de Anêmona. Anêmona não é um bicho aquático? É um bicho ou uma planta? Eu não lembro agora. Tinha algum desenho animado que tinha Anêmona. Não me lembro qual era o desenho. Deadly Goal. O que o Deadly Goal vai ofertar na nossa Neste? A gente troquei de novo de server. Ele colocou esse dragão, gente. Eu sempre falo pra vocês, né? Mas é um dos pés mais bonitos do jogo. Ele é enorme, ele é lindo demais. E um ovo oceano. Olha, apesar de eu gostar muito desse dragão, eu acho que não vale por quatro pets desse daqui. Cuidados, Neon. Acabou de chegar no jogo. Vai sair amanhã. Então, não vou aceitar. Mas, até mesmo porque eu vou fazer ele mega. Mas, não acho que seja uma boa oferta mesmo, não. Mas ele é lindo. Vamos para mais offers. April. O Makeup April oferta da nossa Neste, Neon. Um cão robô R, mais um panda F, mais um camelo R, mais uma lontra N, A, quer dizer, R, mais dois cachorrinhos Neons, mais um boneco de neve, mais um camelo sem poção e mais um rato sem poção. Não, gente. Não é uma boa oferta. De repente, ela não tem muitos pets, essa garotinha, não sei, mas não vale o nosso pet, né? Então, April, muito obrigada, mas notch, notch, noite. Notch. Gaming Crazy. Vamos ver o que Gaming Crazy oferta. Nossa, um dragão antigo nem é UFR, gente. Eita. Eita. É legal. É uma boa oferta. Tava lendo. Mas, não sei se eu daria 500 no-books num dragão desse, né? Sim. É, mas não é uma oferta. Não é uma oferta, não. Vamos ver que idade que tá. Ele tá cintilante. Ele tá cintilante. Bom, não é uma oferta, né? Bom, é bom pra o pessoal ver o que que tá valendo. X-Cool Unicorns. O que que o X-Cool vai ofertar? Uma pedra mega. Pedra. Ai, um boi neon. Verdão já adora. Adora pedra de um boi. Agora ficou com um touro de metal. Ficou muito com um touro. Gente, neon. E aí? Não vale. Não, né? Não vale, né, gente? Não vale. Ah, só porque é boi. Não vale. É, então. Quando põe boi, eu já sei que alguma coisa tá errada na trade. Meu Deus. Todo mundo quer ir pra pizzaria e tomar nada com fome. Todo mundo quer ir pra pizza. Meu Deus. Meu Deus. Jorio. Parece mistura de jo com Oreo de biscoito. Então. Biscoito ou bolacha? Não sei. Oreo é o que? É um biscoito ou bolacha? Bislacha. 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 Gente, morcego de morango. Não vale, gente. Um morcego de morango por 2k de robôs aqui. Ele foi meio robôs, mas não vale, né? É. Gente, esse pet é bonito, é lindo, mas impressiona, gente. Vamos combinar? Muito bonito. Quando ele chegou, ele tava com seu valor. Tá igual formiga, tem formiga. Sabe quando a gente sai jogando açúcar pela casa e lota de formiga? Tá esse bate de morango. Tem bate de morango pra todo lado. Meu Deus. Você jogou muito bom. Eu vou colocar aqui no chat. Trading. Gente, mandei trade pra It's Diamond. Será que ela aceita a nossa coruja? Ela vai, do mínimo, vai fazer flex pra gente. Ixi, nem flex a bichinha fez. Ela simplesmente declinou. Bom, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá pra ter uma noção de que, olha, galera, 2k de Robux. Não sei se vale comprar pra fazer nenhum ou não, viu, gente? Comprem aí se vocês quiserem ter um dele no inventário. Agora, a gente vai descobrir se pela Mega o pessoal paga mais, né? Vamos descobrir. Verdade. Por sinal, Juju, tem alguém falando aqui. Quero uma pizza de peperoni. Meu Deus do céu, que coincidência. Olha. Então tá, né? Gente, vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas da Mila. Beijo, Clá. Beijo, Juju. Beijo, Mari. Beijo. Beijo, galera. Beijo. Deixa o like, Juju. Beijo. Beijo, Juju. Beijo, Juju. Beijo, Juju. Beijo, Juju. Beijo, Juju. Beijo, Juju. Beijo, Juju.